Mãe, olha que vai ser ridícula. Que aberração. Se eu fosse ela, eu nem sairia do portão. Verdade. Vou até gravar. Você não vai postar isso aí, não, né? Eu não. Não quero ver meus seguidores. Só vou mostrar pros meus amigos. Não fica olhando muito, vai que pega. Imagina ter uma filha assim que eu for. Se eu fosse ela, eu nem sairia do portão. E aí, minha filha? Você gostou do passeio? Gostei, mamãe. Você vai me levar pro passeio de novo, né? Claro que eu vou, meu amor. Mãe, eu vou ali no meu quarto, que eu vou agradecer a Deus. Tudo que Ele fez por mim. Tá bom. Vai lá que daqui a pouco eu te levo alguma coisa pra comer. Tá bom, mãe. Meu Deus, sei que não sou perfeita. Mas quero agradecer pela minha mãe e pela minha vida. Peço que... Cuide de todos desse país. Amém. Ai, mãe, eu vou compartilhar isso pra todo mundo ver essa aberração. Vai nada. Se não a aberração, vai ser você. Mas pelo menos eu posso mostrar pro meu tio? Pode. Nossa, que aberração. Oi, Jéssica. Oi, tio. Tio, eu preciso te mostrar uma coisa. Nossa. Olha que horror. Quem que gravou isso? Fui eu. Essa menina é muito feia. Com cada encoragem andar na rua. Essa aberração. Toda... Defeituosa. Jéssica, ela só tem uma deficiência. Isso não tem graça nenhuma. Tem toda graça. Você ia gostar que fizesse isso com você? Eu não sou ela. Eu sou perfeita. Você não vai postar isso, Jéssica. Vou falar agora mesmo com a sua mãe. Não tá certo esse seu comportamento não, hein? Mãe? 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 O que foi, minha filha? Eu não tô enxergando, mãe. Como assim? Você tá brincando? Não, eu não tô enxergando. Ai, meu Deus. Eu vou ligar pro médico. Calma, meu amor. Tá ficando tudo bem. Calma, eu tô aqui. Então, doutor, o que minha filha tem? Olha, as notícias que eu tenho não são muito boas, não. O que a sua filha tem é muito raro. Mas tem cura, né? Infelizmente, eu não quero ficar cega pra sempre. Por favor, doutor, minha filha precisa voltar a enxergar. Olha, dona Elvira, eu vou ser bem sincero com a senhora. Sua filha voltar a enxergar, realmente, só por um milagre, hein? Não, mãe. Calma, meu amor. Mãe, é você? Só assim, meu amor. Tem que te achar tão triste de mim. Mãe, todos os meus amigos se afastaram de mim. E quando eu ligo, eles não me atendem. Meu amor, é assim mesmo. Sempre quando a gente mais precisa dos outros, eles se afastam. Eu me sinto sozinha, mãe. Oh, meu amor. Tudo vai ficar bem, viu? Mas eu creio que isso aconteceu pra gente poder rever algumas coisas. A gente não deve ficar tirando sarro dos outros. É verdade, mãe. Filhinha, eu vou te levar na praça pra gente dar uma volta. Eu quero voltar a ter amigos, mãe. Eu sei, meu amor. Você vai ter. Eu sei que tudo vai ficar bem. Eu tenho fé em Deus que... Que ele vai olhar por nós. Bem, vamos na praça. Aqui, vai. Bom, mãe já volta, tá? Me espera aqui, que eu vou comprar o suco. Fica mal, mãe. Posso brincar com você? Eu sou cega, ninguém quer brincar comigo. Ah. Você sabe brincar de abedonha? Sei. Posso brincar? Bora. Ah, abedonha. Você ganhou. Você acredita em Deus? Sim. Você acredita que Deus pode te curar e você pode voltar a enxergar? Sim. Hum, posso te ajudar? Pode. Jesus, em seu nome, peço que essa menina volte a enxergar. Amém. Como você fez isso? Eu tô enxergando. Muito obrigada. Como você se chama? Nina. Nina, como você fez isso? Eu sou um instrumento de Deus. Você crê que você também pode ser curada? Em nome de Jesus, creio que sim. Eu também creio. Vem comigo. Vamos pedir ajuda com a sua cura. Vamos. Vamos. Eu sou um instrumento de Deus. 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 Tchau, tchau.